Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar o sistema Android na placa Orange Pi 5 através do cartão EMMC de armazenamento ou do NVMe, vai servir para os dois formatos de armazenamento Aí na tela eu estou com a Orange Pi 5 Pro, aqui é onde você liga o cabo de dados, você vai ligar esse cabo nessa porta USB 3.0 e vai ligar no seu computador Aqui eu estou com uma placa Orange Pi 5, nessa placa eu já instalei um cartão NVMe e aqui é o cabo de dados que você usa, nessa aqui você usa o cabo USB tipo C, nessa entrada e a outra parte você liga aí no seu computador para instalar o sistema Android Aí na tela Orange Pi 5, onde você aperta o botão Mask Room e liga o cabo de dados Agora Orange Pi 5B, embaixo ali tem o Mask Room E aqui na placa Orange Pi 5 Plus Na tela, os quatro modelos de placa da Orange Pi 5 Vai servir para todos eles, esse sistema que eu vou ensinar para você instalar Bom, para fazer o download das ferramentas e da imagem do Android 12, entre outras imagens para Orange Pi 5 Você digita no Google, você digita no Google Orange Pi CN Vão aparecer dois sites O site .org, normalmente é o que o pessoal mais usa Mas este site aqui, o .cn, que é a versão do site chinês da Orange Pi Às vezes entram algumas imagens que vão entrar só aqui depois Então você pode entrar nesses dois sites Normalmente eu entro nesse e às vezes eu dou uma olhada nesse aqui para ver se já saiu alguma coisa mais recente Vou entrar nesse aqui então Você entra no site orangepi.org Vem em download E aí você vai baixar as ferramentas conforme a sua placa Eu vou baixar aqui para Orange Pi 5 Pro Você vai achar a sua Descendo até aqui, você vai em ferramentas E aqui tem as imagens, tá? Do Android está aqui Eu vou baixar primeiro a ferramenta Clica em download Hoje eu estou mostrando como você instala no NVMe e na memória EMMC É essa a primeira ferramenta aqui Você vai baixar esses dois arquivos, tá? O Drive Assistant e o RKDevTool Eu já fiz o download Depois eu mostro para vocês Vou voltar aqui Depois você baixa a imagem, tá? Aqui a imagem do Android Aqui você tem que cuidar o seguinte Se você tem um NVMe, tá? Um HD NVMe Você vai baixar essa imagem aqui Você vai clicar nessa pasta E se você tem o EMMC Que é a memória interna aí do seu Da sua Orange Pi Ou se você comprou separado Você vai escolher, tá? Então eu vou clicar aqui, por exemplo E aqui tem versões de Android, tá? Tem Android 12 NVMe Tem esse aqui, tá? E depois esse aqui com a versão de TV Box E essa aqui é uma versão que vem como se fosse um tablet, tá? Eu já baixei essas versões, tá? E eu vou mostrar para vocês Caiu no download Vai na pasta download Aqui tem o Drive Assistant E tem o RKDevTools O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui Tem que ser nessa parte onde está download Não coloque em outra pasta Porque senão não vai funcionar Então eu extrai as duas pastas aqui Tá aqui Drive Assistant e o RKDevTool Tem que ser nessa pasta Se você criar uma outra pasta Pode não dar certo Vou clicar no Drive Vou clicar uma vez em cima E eu vou executar como administrador Ele vai dar essa mensagem aqui do Windows Você clica em mais informações Executar mesmo assim Instalar Drive Deu, instalei o Drive Você fecha aqui Volta E agora você vai no RKDevTools RKDevTools Entra aqui Clica mais uma vez E aí aqui é o seguinte Quando você abrir ele Ele vai abrir em chinês Deixa eu executar como administrador Vai dar essa mensagem também Você clica em executar assim mesmo Pode ver que ele está em chinês Para ele não ficar em chinês Você faz o que? Você vai fazer o seguinte Você vai em linguagem E tem aqui ó Chinês e inglês Clica em inglês E copia Ó Copia tudo isso aqui Tudo que está dentro desse arquivo Você vai copiar Fecha ele Vem em chinês E aqui você vai pegar e vai apagar tudo E vai colar no lugar Você dá um delete E cola Exatamente o inglês aqui Salva Salvou Fecha ele Quando você abrir aqui Você volta ali Ó RKDevTools Clicou Tá aí Ó Já ficou em inglês Agora o que você tem que fazer Você vai clicar aqui em Upgrade Firmware Vai clicar em Firmware E você vai direcionar a pasta Que você baixou ali as imagens Tá Ó Orange Pie 5 Pro Sistemas É onde eu criei uma pasta Então qual que eu vou colocar aqui? O meu vai ser pelo EMMC Então eu vou botar o Android 12 Deixa eu ver se é esse aqui Aqui não tem nada Deixa eu ver onde é que eu coloquei Aqui ó O 13 Ó Aqui tá o 13 Tá Esse aqui não tem o Android Mas eu vou colocar essa versão mesmo Tá aí Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ligar a placa na USB do computador Vou mostrar pra vocês Bom Agora pegamos a placa Essa aqui é a Orange Pie 5 Pro Ligamos o cabo HDMI Eu vou estar instalando então na memória EMMC Ligamos o cabo USB que sai do computador Na USB 3.0 Tá Ligamos aqui Seguramos o botão Mask Room Tá Tem que segurar o botãozinho ali O Mask Room E vamos ligar o cabo de energia Você vai conectar o cabo Quando der o barulho você larga Ó Ficou vermelhinho Ficou vermelhinho Eu larguei a placa Ficou ali Found on Mask Room Device Então quer dizer Então quer dizer Que agora a gente pode colocar a ROM Agora você clica em Upgrade Tá Vou clicar em Upgrade E vai começar a instalar a ROM no sistema Na memória EMMC Na memória EMMC De dados Vou apertar aqui na imagem Pra gente ver Porque essa Orange Pie 5 está ligada na HDMI da TV Ó Já está lá na TV Já está instalado o sistema Então tá pessoal Esse foi o vídeo de como instalar o Android 12 ou 13 Na sua Orange Pie 5 Lembrando que o 13 por enquanto só tem para Orange Pie 5 Pro Esse método então ele serve pra você instalar através dos slots M.2, NV, ME Ou slot EMMC Se gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau